Eu sabia que você um dia me procuraria em busca de paz Muito remorso, muita saudade, mas afinal o que é que lhe traz A mulher quando é moça e bonita nunca acredita poder tropeçar Quando os espelhos lhe dão conselhos é que procuram em quem se agarrar E você pra mim foi uma delas que no tempo em que eram belas Viam tudo diferente do que é agora que não mais encanta Procure imitar a planta, as plantas que morrem de pé E eu lhe agradeço por de mim ter se lembrado Entre tanto desgraçado que em sua vida passou Homem que é homem, faz com a lucetro que perfuma o machado que o derrubou Homem que é nova Eu sabia que você um dia Me procuraria em busca de paz Muito remorso, muita saudade Mas afinal, o que é que lhe traz? A mulher, quando é moça e bonita Nunca acredita poder tropeçar Quando os espelhos lidam com seus É que procuram em quem se agarrar A mulher, quando é moça e bonita A mulher, quando é moça e bonita A mulher, quando é moça e bonita